Vou falar agora da morte do dono de um dos restaurantes mais tradicionais de Belo Horizonte. Ele sofreu um acidente ontem à tarde na rodovia Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. Leonardo Almeida Duarte pilotava uma moto quando bateu numa carreta e em um caminhão. A pista ficou fechada por quase quatro horas e o congestionamento chegou a 11 quilômetros. Leonardo tinha 43 anos e deixa três filhos. Vamos ver os detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança aí. Leonardo Almeida Duarte, de 43 anos, morreu após se envolver em um acidente na rodovia Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a vítima pilotava uma moto quando se deparou com uma carreta que seguia em baixa velocidade. Na tentativa de ultrapassar, o motociclista perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão da Arteres, que estava em outra faixa da pista. Segundo a concessionária, por causa do acidente, a pista ficou interditada por quase quatro horas e o congestionamento chegou a 11 quilômetros. Os motoristas da carreta e do caminhão não ficaram feridos. Pelas redes sociais, várias pessoas lamentaram a morte do empresário. Nos comentários, muitos pareciam não acreditar no que havia acontecido. Leonardo era dono de um dos mais tradicionais restaurantes de Belo Horizonte. Ele deixou três filhos. Tristeza, né? Tão jovem, perdendo a vida assim, mais um acidente. Quantas pessoas perdem a vida nessa Fernão Dias, né? Independente de ser jovem ou ser idoso ou não, é acidente todo santo dia. Acidente com ônibus, com caminhão, com carreta, com moto. Tristeza mesmo, né? Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares. Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares.